Mês de julho, chuva, frio, combina com um bolinho de chuva, chocolate quente. E sabe com o que mais combina? Com um banho quentinho e depois você ir para o espelho e observar a sua mama. Observar a simetria entre as duas, a cor, a presença de algum nódulo, ferido, secreção. E havendo qualquer alteração nas mamas ou axila, você precisa ir ao médico. Faça frio, faça calor, chuva ou sol, o importante é ficar atenta. Câncer de mama acontece, aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque o diagnóstico precoce. Salva vidas! Música Legenda Adriana Zanotto